O movimento no terminal de cargas do aeroporto de Londrina já superou o de 2014 no mês passado e segue a tendência de crescimento em 2016. Em 2013, o terminal movimentou 898 unidades, pouco mais de 200 mil quilos. Em 2014, o salto para 68 mil unidades, mais de 1 milhão de quilos. E até novembro, os números já eram superiores ao de todo o ano passado. 61% a mais no volume e 12% a mais no peso. Quase 110 mil unidades e perto de 1 milhão e 300 mil quilos. Isso em função exatamente da quantidade de carga. Se você for comparar com a movimentação de um porto, é uma coisa astronômica. E nós estamos cuidando especificamente da região de Londrina, daqui do norte do Paraná. Então, essa carga sai do porto e passa a ter um tratamento diferenciado aqui. Nós passamos a ser uma extensão do porto, né? Você faz um DTA, que é um documento que a Receita Federal libera para você trazer sua carga internacionalizada e desembaraçar aqui no aeroporto. E aí, para o empresário é importante por isso, porque ele tira daquele volume muito grande e tem um tratamento especial aqui. Além de uma carga liberada em até três dias, com a fidelização, os clientes conseguem descontos de até 60% nas tarifas. O processo é tão rápido que muitos caminhões nem chegam a descarregar. Para a Infraero, o empresário do norte do Paraná descobriu as facilidades do terminal de cargas de Londrina. E mesmo num ano de crise, a movimentação superou as expectativas. E para 2016, a previsão é de ainda mais crescimento. Eu ainda tenho espaço para crescer aqui no terminal. Nós temos um projeto para verticalizar a nossa carga e temos um projeto também para ampliar a área. Mas isso é a longo prazo. Nós ainda temos que saturar essa estrutura aqui para poder justificar a construção de um terminal maior.